Qual a probabilidade de que no lançamento de dois dados não viciados, a soma das faces voltadas para cima seja igual a 7? Então aqui ficou muito claro para a gente, né? Vamos lá, quero a participação de vocês. Qual é o assunto dessa questão aqui? Eu estou interpretando, né? Então vamos lá. Método dos 50 é para isso, para identificar. Qual é o assunto dessa questão? A palavra mágica já apareceu ali. Ô Marcão, o assunto dessa questão, obviamente, é probabilidade. Probabilidade. Esse é o assunto dessa questão. Legal. E ele está querendo saber, né? A probabilidade, no lançamento de dois dados, a soma seja igual a quanto? A 7. Tá legal? Então vamos lá. Técnica R. Vamos interpretar como resolver. Então, através da técnica R, você vai aprender a resolver esse tipo de questão. Então, qual é o bizu para resolver essa questão de probabilidade? Eu vou utilizar aqui o macete do eu quero. É isso aí. Eu vou utilizar aqui o macete do eu quero. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, repete aí na sua casa. Probabilidade. Opa, dando um xabu na caneta. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. O total, já tem como eu descobrir. É 36. Por que 36? Pensa comigo. Você vai lançar o dado duas vezes. Dado não viciado. Se o dado não é viciado, a numeração dele vai de 1 a 6. Então, quando você lança ele a primeira vez, você tem 6 possibilidades. Quando você lança ele a segunda vez, você tem mais 6 possibilidades. Só que aqui você não vai somar. Você vai multiplicar. Tá? Sempre. Você multiplica as possibilidades. Então, eu tenho 6 para o primeiro e 6 para o segundo. Então, isso aí vai dar um total de 36 combinações de resultados. Agora, dessas 36 combinações de resultados, o que eu quero? Eu quero as combinações que a soma seja igual a 7. Então, vamos lá. Vou até botar aqui do lado para ficar mais bonitinho. As combinações que a soma seja igual a 7. Isso que eu quero. O que eu quero? Quero que a soma seja 7. Aí, vamos lá. Aí, você vai ter que supor aqui os resultados. O dado vai de 1 a 6. Não é isso? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os resultados possíveis quando eu lanço um dado. Aí, você vai atribuir hipóteses aqui. Vamos lá. Se o primeiro resultado for 1. Eu estou lançando dois dados. Eu joguei o primeiro. Se o primeiro resultado for 1. Se o primeiro resultado for 1. Para dar 7. Para dar 7. Qual seria o resultado do segundo? 6. Se o primeiro for 1. O segundo resultado só pode ser 6. Aí, você vai. 2. Vamos supor que o resultado deu 2. Se o primeiro resultado deu 2. O segundo resultado só pode ser quanto? 5. Por que, Marcão? Porque a soma tem que ser 7. Tá? Vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Se o primeiro resultado for 3. O segundo resultado só pode ser quanto? Coloca aí para mim. No bate-papo. Vamos lá. Vamos olhar aqui a palavra, hein? Vamos lá. Galera está moscando aí, hein? Vamos lá. E aí? Tem que dar 7. Tem que dar 7. Se o primeiro é 3. O segundo só pode ser quanto? 4. Não é isso? 4. É isso aí. O segundo só pode ser 4. O segundo só pode ser 4. Perfeito. Aí, você vai tentando. Se o primeiro for 4. São possibilidades. Se o primeiro for 4. O segundo só pode ser 3. E se o primeiro for 6. O segundo só pode ser 2. E se o primeiro for 6. O segundo só pode ser 1. Ah, Marcão. E se o primeiro for 9? E se o primeiro for 8? Pelo amor de Deus, hein? Esse dado aí é de Júpiter. O dado convencional. O dado não viciado. A numeração dele. Ela vai de 1 a 6. Então, termina ali. Então, para dar 7. Eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dessas 36. Eu quero 6. Me interessa apenas 6. Por quê? Apenas 6 combinações. A soma dá 7. Então, das 36 possíveis. Eu quero 6. Então, acabou. Probabilidade. Vai ser o que eu quero. Que é 6. Dividido pelo total. Que é 36. Simplificando por 6. Tchuk, tchuk. Vai dar 1 sexto. Olhando ali as opções. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu!